A CIDADE NO BRASIL R dynamics Uma realidade que outra li Hoje noногão no quero metido Perfumada foi na sua vida Prazer afternoon Onde abandono esseA ricia Você segura A para feliz Comi o meu caro LiveAT É bastante feliz E vai, vai de neão, filha de barcelona e gaudi, tu descendo o meu amor, tu se pode ali aqui. Um saludo que é bom, eu te conto a comer o sol. Tentina e goza, das vidas, essa é bia, o que força é pra dançar, contigo, se a terra, o teu amor. Um saludo que é bom, eu te conto a comer o sol. Tentina e goza, das vidas, essa é bia, o que força é pra dançar, contigo, se a terra, o teu amor. Pra dançar, contigo, se a terra, o teu amor. Pra dançar, contigo, se a terra, o teu amor. Jouba, Jouba! Tudo pra subir, tudo pra ter, tudo pra que eu possa ser a sua vida Ao contrário da cidade eu vou ver Quando eu decidir, faça-me a chegar, eu estarei a poder ser bem e pronto Façarei meu ser com a cidade Enquanto o beijo terminais, uma moda iraquim, outro ali Descei-nos, meu telhado, meu querido de ti Perfuma, garfo, golaço, arranja-me a fazer cílios É pelos com meus perigos saudosos Mundo, manto, conheçados, é com meu ratão, é que diz Come, pois, que a mesa será mais feliz É, vai-te-me a diner, um filho de percê-la, eu não vou ver Tu te acertar, mas eu te espero ver aqui Tu te mantens o que é bom, tu conta com meu sou Tu te mantens o que é coisa, as vidas se seguia o que for Se a credência contigo, se a terra, eu te amo Tu te mantens o que é bom, tu conta com meu sou Tu te mantens o que é coisa, as vidas se seguia o que for Se a credência contigo, se a terra, eu te amo Se inscreva no canal e ative o sininho.